Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com Oxygen Not Included na nossa base das guerreiras e até que enfim né, chegou no vácuo aqui, na verdade não tudo né, aqui ainda tá saindo ainda aqui o cloro aqui dessa parte de cima aqui, ele vai se autodeletando né, conforme ele vai espalhando pra lá ele vai se deletando e aqui também já tá se deletando também, tá vendo ele vai se, conforme ele vai entrando aqui e quando ele chega a 3 microgramas ele já começa a se deletar sozinho tá, qualquer gás, tá então é por isso que você vira imerso e acaba vendo o vácuo se formar sozinho, as turbinas acabaram ligando aqui um pouco, a temperatura subiu aqui pra 125, chegou a aquecer esse vapor aqui e acabou deletando os gases que estavam aqui né, os gases errados, mas também era quase nada né, era um pouquinho de gás ácido, um pouquinho de cloro, quando ele passava aqui embaixo aqui ele acabou deletando, é normal, mecânica normal do jogo, tem alguma coisa pra plantar aqui? Não né, coloquei o vaso aqui, mas o Tiga não vai crescer aqui porque, deixa eu ver, ela precisa de oxigênio, acho que a única que cresceria aqui seria o Cacto, deixa eu ver, não, o Cacto também precisa, dióxido de carbono, acho que das plantas decorativas, acho que nenhuma cresce no vácuo, é, nenhuma cresce no vácuo não, esse vaso aí só como decoração mesmo, beleza, é, eu já pinguei ali o petróleo né, agora o que que falta aqui pra botar esse sistema pra funcionar? tá, é, falta ligar né, falta ligar essa bomba aqui ó, a partir do momento que eu ligar essa bomba aqui, tudo começa, né, vamos conectar, opa, acabou errado, ferro, conectar essa bomba aqui, e aí a gente vai deixar, dar o start aqui né, eu deixei a Jana estressando lá no espaço mesmo, porque eu tô esperando fazer a pesquisa aqui da proporção melhorada hidrocarboneto, aí depois eu trago ela de volta, tá, porque as outras pesquisas nem são muito interessantes, a broca não vai adiantar a gente fazer porque, é, por que que não vai adiantar fazer a broca? porque eu não tenho os pós no espaço né, pra, pra poder, é, eu não tenho os pós no espaço, então não importa, é, tem a proporção a rádio raio, mas a gente vai direto pro foguete hidrocarboneto, exatamente por isso que eu tô fazendo já o, o petróleo ali, né, tá, tá pesquisando já lá no outro mapa, então é só, só aguardar, agora aqui nessa parte, falta ligar, aí esse sistema vai funcionar aqui normal, é, eu poderia deixar aqui com limite de, até 150 você pode colocar aqui ó, quanto, nesse sistema que eu criei aqui, quanto mais temperatura você colocar aqui, mais temperatura, mais, é, eletricidade você vai ter nesse sistema, tá, quanto mais perto dos 125 graus, menos eletricidade você vai ter nesse sistema, eu vou iniciar com 140 e depois eu vou diminuindo aos poucos, tá, mas eu posso já iniciar com 150, olha lá, acontece aqui ó, é assim que o sistema funciona, ó, vai pingar, agora eu inverto esse sensor aqui, né, que ele tá, agora eu coloco ele acima, aí ele fecha e começa a esquentar, e já começa a esquentar o petróleo aqui embaixo também ó, já tá passando o petróleo ali ó, por enquanto o petróleo tá entrando na temperatura normal, mas assim que pingar o petróleo aqui no chão, eles já começam a trocar a temperatura, ah, peraí Marcelo, peraí, 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 inverte tudo, faltou uma coisa importante, apesar que vai demorar ainda né, então, posso, 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 pode, pode deixar, faltou eu jogar aqui o outro gás aqui ó, que é o gás, o oxigênio, quem traz aqui o oxigênio por favor, né, pra fechar aqui ó, ó, tá aquecendo ali o petróleo, ó, ah, deletou, droga, deletou o cloro, tinha muito cloro, não tem problema, a gente pega outro gás e traz pra cá, eu posso secar, onde tem gás aqui ó, aqui, a gente finalizar logo esse sistema e começar essa produção de, ó lá, gás natural, gás natural, nossa, muito rápida Nicole, cê é louco? Chega, tá bom, ó, e agora eu trago pra cá essa porcaria desse gás natural, gás irrespirável, gás natural, aí boa, eu virei as costas, deletou aqui o, ó lá, já tá funcionando já, então o que acontece, isso aqui vai fechar a saída toda vez que tiver acima de, abaixo de 140 graus, né, acima de 140 graus, desculpa, ó, quando tiver abaixo, ela abre de novo, e assim vai, vai produzindo ali ó, petróleo aqui já era, agora aqui é só esquecer, o sistema aqui, já soltou a garrafa aqui, você quer ver que deletou o oxigênio? Ah não, beleza, aqui tá pronto, perfeito, só desmontar isso aqui agora, né, e se eu quiser colocar algum sensor aqui, quiser colocar por exemplo aqui um sensor hídrico aqui pra controlar a quantidade, mas não precisa, aqui tá super pressurizado, é só esquecer, já era aqui, eu não preciso mais me preocupar, eu já posso ligar essa bomba aqui de volta, já, né, vou só observar aqui, vai subir, vai vir por aqui o petróleo, vai subir aqui, ok, vai passar por aqui, e vai, ah, tá, vê que tava faltando alguma coisa, né, pra mandar esse petróleo embora, eu ia mandar petróleo pra dentro do reservatório de água poluída ali, pronto, aí, beleza, aí eu posso ligar essa bomba aqui de volta, assim, aqui ficou aberto, porque talvez a temperatura tenha ficado muito em cima, aí, agora sim, fecha, esse sensor aqui, ele tá dando 417, 417, ele bateu ali, né, 149, vai baixar a temperatura pra 140, é muito rápido, tá, porque às vezes você fala assim, ah, Marcelo, tá muito demorado, não é, gente, toda vez que isso aqui fecha, tá, toda vez que fecha, cai aqui mais de 700 quilos de petróleo, tá, é, a conversão aqui, ó, é, é, todo o petróleo que tá aqui embaixo aqui, ele é convertido e vem pra cá, pra cima, tá, pra mostrar pra vocês como o sistema, é, independente, o que que eu vou fazer aqui, eu vou desconectar aqui, ó, vou desconectar aqui, perfeito, tudo certo, aqui eles já tão trabalhando, tá vendo, ó, rolou até uma decoração aqui, eles não tinham o que fazer, tava esperando entrar no vácuo, olha lá, toda vez que converte aqui, ó, converte mais de 700 quilos, aqui, deixa eu ver por que que tá demorando tanto, é, talvez a temperatura, vou botar aqui 405, 419, 418, 417, 417, 417, se eu colocar aqui 150 agora, é, eu vou manter esse sistema funcionando muito mais tempo, eu posso simplesmente, ó, já desconectei lá em cima, né, ó lá, já tá desconectado, já tá independente, tudo que tá ligado aqui, inclusive, deixa eu tirar esse cara daqui, tudo que tá ligado aqui nesse sistema aqui, tá produzindo energia através dessas turbinas aqui, tá, e vai ficar aqui, mano, vai ficar aqui por tempo indeterminado, tá, até acabar esse petróleo, depois que acabar esse petróleo aqui que tá quente, eu já posso ligar isso aqui, ó, na verdade eu já posso ligar agora, é que eu não queria misturar os petróleos, tá, é que eu só não queria misturar, tá, só isso, mas eu posso simplesmente ligar aqui, eu posso, deixa eu ver, vamos fechar aqui, né, e abrir aqui, ó, certo, aí eu já posso ligar aqui, tá, isso aqui não respeita, é, pressão, tá, isso aqui vai ficar soltando aqui infinitamente, só ligar de novo, tá, e aqui também eu posso ligar de novo, ó, o sistema, provavelmente, esse sistema vai ser sustentado todo, todo, tá, inclusive as duas fontes de petróleo aqui, elas vão ser sustentadas só pelo, só por esse sistema aqui, se eu colocar aqui 125 graus, eu vou colocar 130, que eu acho que 130, acho que ainda dá, 130 eu acho que mantém, ó, já de petróleo aqui, ó, aqui embaixo aqui, ó, já tem já, ó, 740 mais 740, já tem mais de uma tonelada e meia já de petróleo, mais esse aqui de cima, ó, que é mais 500, então já tem duas toneladas de petróleo, só nesse tempinho aqui que eu fiquei falando, já tem duas toneladas de petróleo produzido aqui, a 128 graus, e aí é o que eu falei, quanto mais energia você quiser, mais você sobe isso aqui, eu não aconselho colocar acima de 150, porque se você colocar acima de 150, a temperatura do petróleo fica muito próximo ali do limite pro, pra produção do plástico, deixa eu abrir isso aqui, deu o alerta amarelo, tá dando problema lá, aquele, aquele, isso aqui, ó, eu não sei o que que tá acontecendo aqui, do nada começou a dar problema, né, desde o episódio retrasado, se eu não me engano, começou a dar problema aqui, mas eu vou esperar essa fumarola entrar em dormência de novo, e eu vou gastar todo, ela entra em dormência daqui 43 ciclos, nossa, ela acabou de voltar, né, voltou no episódio passado, se eu não me engano, eu vou esperar ela entrar em dormência de novo, ó, já tá em 132 quilos aqui de hidrogênio, tá subindo, aí, tá vendo, não tava acontecendo isso, agora tá, sinceramente, não faço a mínima ideia, e a Jana, como é que ela tá lá na pesquisa? Fui aqui, se já conseguiu tudo, já, ela tá pesquisando, são 250 pontos aqui, ela tá estressada lá, mas a Jana é chorona, a Jana é chorona, então, tranquilo, duplicante chorão, é um dos melhores que tem traço de reação ao estresse, é só deixar ela ir trabalhando, as outras vão trabalhando lá na base, lá, e já tá tudo certo, né, aqui já era, já começou a sair daqui o petróleo, já era, com alegria, esse petróleo entra aqui, e aqui a produção continua, o que que eu fiz lá na outra base, na outra base, pra puxar pra cá o, ó, já deve tá chegando o petróleo aqui, ó, não, porque eu desconectei, né, hum, trouxe água pra cá, tem problema? Não, essa água cai lá dentro e vira vapor, ah, se dane, é, isso aqui, vem pra cá, pra cá, pra cá, é meu petróleo pra produção de plástico, aqui, e aqui, pronto, tá funcionando, perfeito, eu posso até colocar um sensor aqui, pra que, né, ative essa, essa bomba, dois canos bloqueados na mesma bomba, aí sim, posso colocar um sensor hídrico aqui, pra desligar ela quando ficar muito baixo, mas eu duvido muito que vai ficar muito baixo, é mais fácil a gente, é, colocar um sensor aqui pra desligar, quando ficar muito alto, essa, essa quantidade de petróleo aqui, ó, porque ela vai tender a subir, tá vendo, ela tá subindo, eu nem liguei esse aqui de volta ainda, mas eu vou ligar só pra vocês verem como o sistema se mantém, ó, ó, eu vou até ligar esse cara aqui, ó, de novo, eu vou colocar ele aqui a menos seis, só de sacanagem, ó, só pra vocês verem como eu não preciso ligar em mais nada, colocar menos seis ele aqui, ó, isso aqui eu abaixei aqui pra 130, né, vamos colocar 140 de novo, ligou lá, ligou aqui, o que que vai acontecer? Vai acabar a energia, não tem problema, aí ele desliga, quando ele desliga, tá, quando ele dá essa parada, essa desligada que ele dá aqui, não tem problema nenhum, as outras coisas todas do sistema continuam funcionando, pode ver, ó, ó, não para de funcionar aqui, ó, e ele toda vez que ele liga, ele vai baixando cada vez mais a temperatura dessa água, tá, ele vai chegar até o limite lá, acho que melhor eu colocar menos cinco pra não dar zica, né, ele vai chegar até o limite ali, tá vendo, já baixou, já baixou pra 77, 72, quer ver, ó, já já, ó lá, 73, vai baixando cada vez mais essa temperatura, e a turbina aqui também, até que vai chegar uma hora que ele não vai ligar mais, tá, então, bem tranquilo, tá, essa aqui ele vai continuar puxando nessa quantidade aqui, e ela fica ligada direto nessa bomba aqui, se eu deixar desse jeito, se eu deixar um sensor hídrico aqui, eu só vou poder puxar, quando, aqui embaixo estiver no máximo, eu vou deixar assim, vou deixar assim, só pra, só pra gente voltar aqui depois de vários ciclos, eu só tenho que tomar cuidado aqui com a, que tá subindo aqui, que já tá em 74 quilos, esse petróleo aqui, não, preciso parar isso aqui, não dá não, vai, vai vazar aqui, tem muito, preciso gastar esse petróleo quente aqui, eu só queria ligar pra vocês verem como, dá pra funcionar com tudo junto, tá, ó a temperatura, já baixou pra 74, ó lá, 71, 72, e toda vez que cozinha o petróleo aqui, cozinha pelo menos 500 quilos, tá, e aí ele vaza pra lá, porque a próxima, porque o que acontece, não é que ele vaza na hora, tá vendo, na hora que entra a bolha de petróleo bruto aqui embaixo, que ele vaza pra lá, ó lá, entrou 10 quilos aqui de petróleo, ele vaza, e fica quase que automático, ó lá, o que quer dizer, fica quase que automático, não, fica automático, né, beleza, essa parte aqui tá pronta, isso aqui a gente não precisa mais se preocupar, aqui é só esquecer, tá, aqui é essa parte aqui do vácuo aqui, não precisa nem me preocupar, aqui é só deixar rolar, até quando isso aqui fica assim, Marcelo, até todo esse magma virar, é, solidificar, quando esse magma todo solidifica, o que a gente faz? A gente tem duas opções, a gente pode escavar, e perder metade desse, é, desse calor, né, se a gente escavar, a gente perde metade do calor, não esqueçam disso, tá, e aí, junta tudo isso, numa portinha aqui atrás, disso aqui, fecha, né, isola e põe um pouquinho de, é, de chumbo, né, pra manter, pra, pra ficar trocando temperatura, ou então você joga todo o material dentro dessa porta aqui, toda vez que a porta fecha, ela vai pegar a temperatura, enquanto ela tá aberta, ela não pega, mas toda vez que ela fecha, ela pega a temperatura de tudo que tá dentro dela, tá, inclusive o abissalite se tiver muito quente, tá, aqui já era, aqui acabou, não tem mais o que fazer aqui, tá, é, ele vai levar esse petróleo pra lá, deixa eu ver se já tá tudo certo aqui, a levada pra lá, pra gente ver se a gente não precisa mais se preocupar mesmo, pra começar a mexer com a parte da minha comida, tá, eu tô preocupado com a minha comida aqui, eu já não tenho mais espaço nenhum pra comida, cadê, a água que tá indo pra lá é essa aqui, e o petróleo que tá voltando é esse aqui, ó, beleza, ó, já tá na metade já o reservatório de petróleo, só alegria, né, a temperatura que tá vindo daqui de cima, né, aí ó, falei que ia acabar equalizando, não tem jeito, né, é, mesmo se eu não coloco o, a placa de condução térmica, a temperatura equaliza, tá, demora muito mais pra equalizar, com certeza, mas ela acaba equalizando, tá, porque o que tava mandando é esse sensor aqui, ainda tava não, o que tá mandando é esse sensor aqui, né, e eu esqueci que aqui é salmoura, salmoura ela vai até menos 22, eu tava com medo dela congelar, mas é salmoura, pô, salmoura é tranquilão, vai até menos 22, então os dois lados aqui, a temperatura já era, e aí todo o oxigênio que é produzido, ele já é produzido frio pra baixo, tá, bom, vamos lá, vamos mexer com a parte da minha comida, vamos dar mais uma olhada lá, ver se tá tudo certo, aí ó, tudo tranquilo, por que que você tá removendo, você tá desligado, aí Julia, nada aí fia, aí desligou aqui, desligou lá em cima, beleza, ok, já era, eu vou colocar, eu não vou colocar 125 aqui agora, porque o resfriador aquático ainda tá baixando a temperatura aqui, ó, já tá em 40, já tá em 40, tudo aqui continua ligado, menos o resfriador, porque ele gasta 1.200, se eu colocar em cima das turbinas aqui, vocês vão ver que cada uma tá produzindo ali na faixa de 350 watts, é praticamente um painel solar, cada turbina dessa aqui atualmente, menos a última, porque ela tá com uma saída bloqueada, né, ela tá com uma saída bloqueada, mas ó as temperaturas aqui, como elas se distinguem, só alegria, pronto, falei demais dessa parte, tá tudo pronto, tá funcionando, e rapaz, o que que tá acontecendo? Eita, vai pressurizar isso aqui, porra, meu geyser aqui, mano, tá aí, o que que aconteceu aqui? Desmonto esse cara aqui, uma bolinha de água aqui, de 34 gramas, é isso mesmo, produção? O que que é que essa água parou aqui? Ah, porque tem uma bolha de dióxido de carbono aqui também, ó, filha da mãe, tá segurando toda a minha salmoura aqui, ó, sai com aqui, pra esse dióxido de carbono sair, tá vendo? os detalhezinhos vai acontecendo, você nem vê, aí, pronto, chega, é que pingou aqui, né, vou fechar aqui logo, ó, não tem mais risco de pingar nada em cima, tava bloqueando a saída dele ali, perdi um montão de salmoura nessa brincadeira, bom, vamos lá, preciso mexer com a parte da minha comida, ó como é que tá a situação aqui, ó, eu tentei, né, amenizar aqui a situação, jogando pra cá toda a comida, colocando dióxido, ligando as geladeiras, mas do jeito que ficou aqui, ficou complicadíssimo aqui, não tem mais espaço pra nada, eu tô com um milhão de calorias, e eu quero fazer nessa parte aqui, onde eu vou colocar a minha comida, eu vou fazer já aqui com blocos, carpete, eu tenho 212, eu vou levantar aqui, mas, assim, dois de altura, o problema é de eu levantar assim, eu posso levantar assim, na verdade, né, eu preciso tirar essa porta daqui, é, eu vou ter que tirar essa porta daqui, o pipe continua aqui, não vou tirar ele daqui, porque ele vai me ajudar, e aí aqui eu vou ter um vácuo aqui, que eu vou ter que fazer isso aqui rápido, uma torneira vai aqui, né, vou te remover, toda essa área aqui, tá tudo, vou refazer, onde eu quero o meu plantio, fechar aqui agora, eles alcançam aqui, e alcançam aqui, então vai ter comida dos dois lados, então deixa eu já colocar aqui a logística, hum, se eu colocar uma bomba aqui dentro da pequena, eu acho que já dá bom, já, viu, não, aqui em cima não precisa, é mais essa área aqui, se a comida vai ficar aqui, eu posso deixar isso aqui no vácuo, uma mini bomba, assim, aí eu não preciso jogar líquido ali dentro, que dá mó trabalho depois, dessa altura aqui, eles conseguem pegar aqui, uma porta aqui, e outra porta aqui, e né, isso, logística, boa saída de transportador, para eu dividir isso aqui certinho, né, peraí, agora eu tenho que pensar, na parte da refrigeração disso aqui, bom, estava pensando aqui, cheguei, acredito que numa solução, o que eu vou fazer, aqui, é, eu vou tirar esse filtro daqui, né, esse filtro não se faz mais necessário, da maneira que ele está aqui agora, ele já não se faz mais necessário, vou desmontar isso aqui rápido, para não entrar mais nada aqui, tá, a quantidade de água que eu tenho no sistema, é suficiente para manter aqui, pelo menos até eu terminar tudo isso aqui, não, peraí, 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 está passando, logo agora está passando água aqui, mano, tirar da ponte aqui, né, peraí, cancela, tira a ponte ali primeiro, para parar essa água poluída, meu Deus, quanta comida parada no chão, dá até, dá até medo, aí, beleza, tirei daqui, vou remover esse cara aqui, não, todos não, só estruturas, aí, deixa eu já trocar esse bloco aqui, porque depois vai ficar ruim de trocar, né, e aqui vem mais um desse para cá, assim, beleza, para onde eu vou mandar esse fio, deixa eu fazer outra estação de pesquisa, antes que eu esqueça, depois vai ficar precisando, pesquisa, deve ter conectado ela direto, né, vamos lá, quero ver se eu termino essa parte aqui da comida desse episódio ainda, só que eu tenho um detalhe que eu estou esquecendo, né, é, para eu conseguir resfriar essa água o suficiente, colocar esse cara aqui, depois a gente pensa no lugar melhor para ele, mas por enquanto, só para manter esse sistema funcionando, tem outro detalhe também, peraí, deixa eu desconectar aqui, essa ponte aqui sai fora, monta essa ponte aqui, ele já está conectado na energia, beleza, ok, aqui vai uma ponte aqui em cima, para manter o sistema funcionando, e essa água que sai do filtro, mesmo ela com germes, eu posso mandar ela direto para, deixa eu tirar isso aqui, eu posso mandar ela direto para a produção de oxigênio, tá, sem problema nenhum, dá para mandar ela direto para a produção de oxigênio, dá até para fazer um bufferzinho aqui, inclusive eu acho que é isso que eu vou fazer, deixa só essa água sair daqui, que travou aqui, deixa eu construir rápido isso aqui, olha o desespero, constrói rápido isso aqui, para essa água ter para onde ir, porque no momento aqui a água está parada, a água poluída está parada, porque ela não tem para onde ir, olha lá, está vendo, ela fica perdida, beleza, o que eu estava falando a respeito do, da refrigeração dessa comida, do congelamento dessa comida, eu consigo produzir a água poluída, numa temperatura, é, ideal para isso, tá, é, fica apertado, mas se você tem um sistema grande, é tranquilo você passar, essa água poluída a menos 6, e ela sair a menos 19, tá, e por exemplo aqui, menos 19, tem bolhas aqui saindo a menos 19, tá vendo, não é difícil, olha lá, menos 19, menos 19, só que assim, como eu coloquei o sistema para resfriar ele próprio aqui, eu tenho que fazer uma alteração nele aqui de novo, eu tenho que puxar ele de volta, para ele passar por aqui, vou ter que fazer isso aqui de novo nele, eu preciso que essa água saia muito gelada aqui de novo, já já vocês vão entender porquê, e essa água vai descer, certo, e vai vir para cá, o sistema aqui está no esquema já, só faltou o cano de saída aqui, ele conecta aqui, e vai vir para cá, certo, então, isso aqui sai tudo, até aqui, assim, e aqui vem um, reservatório de líquido, para entender, quando estiver pronto, vocês vão falar, oh, como é que funciona, tá, qual que é o melhor líquido que você tem para fazer isso, se você for fazer um early game, o álcool, o Renato comentou, a respeito de uma foto, que ele viu, acho que se não me engano, no Reddit, de usar o termonulificador, só que o termonulificador, geralmente, ele está longe da base, então, você resfriar sua comida longe da base, para trazer de volta, ou então, você leva a sua cozinha, para perto do termonulificador, também funciona muito bem, também tem a opção do que, de levar a comida para cima, lá no hidrogênio congelado, lá, o frio, o que aconteceu aqui, mano, ah tá, é aquela água, lembra aquela água, que estava dentro do cano, pronto, está resolvido, ó, eu acredito, que agora, aqui, como eu tenho petróleo, como eu coloquei petróleo, nesse sistema aqui, eu acho que agora, eu não vou ter mais problema aqui, acho que eu posso até secar, aqui dentro já, assim, né, eu coloquei dois sensores aqui, hídrico, para se caso a bolha sumir, já pinga uma gota de petróleo ali, tá, já fiz de propósito, só para ver se eu consigo resolver, esse problema aí, mas pelo visto agora, está resolvido, pelo visto agora, não está mais pingando não, vou voltar lá embaixo, então agora, eu já tenho já uma bolha, as bolhas de água poluída, muito gelada, vai passar direto aqui, ah lá, menos 18, menos 18, menos 17, todas que tiver, com a temperatura, abaixo de menos 18, eu vou puxar, tá, faltou só entregar a areia aqui, né, acho que está tudo parado, isso aqui conecta aqui de volta, isso aqui vai para o sistema de, de produção de oxigênio, mano, não para de chegar a laga fruta aqui, eu estou, estou desesperado, ok, então peraí, aqui os duplicados, não tem porque ser bloco de carpete aqui, para começar, aqui já tem que ser adiabático, né, já estou viajando já, o que eu vou fazer aqui, deixa eu pensar, deixa eu pensar, eu vou isolar aqui em cima também, os duplicantes não vão mais passar por aqui, vou isolar essa área aqui inteira, então esse trilho que está passando por aqui, ele vai me atrapalhar, então ele já tem que vazar já daqui, esse trilho, né, esse trilho aqui já tem que mudar o caminho dele, puxar ele mais para cima possível aqui, na verdade esse trilho, ele vai para a produção, ele vem para cá mesmo, ele não está tão errado assim, ele só não pode ficar aqui agora, na verdade, vai ser isolado, aqui dentro vai estar no vácuo, se aqui vai estar no vácuo, esses dois blocos aqui já podem ser, de alumínio, eu vou querer uma estrutura, que ela vai ser mais ou menos desse tamanho aqui, e aqui provavelmente eu vou deixar no vácuo também, seria interessante deixar aqui no vácuo sim, a comida, é que assim, eu também não sei se eu vou manter a cozinha aqui, mas provavelmente vou, né, então esses trilhos aqui, eles até podem ficar aqui, esses trilhos vão funcionar da seguinte maneira, eles vão vir até aqui, certo, é isso mesmo, vai vir até aqui, e aí aqui eu vou ter um interrompedor, seria melhor um interrompedor, ou seria melhor um limitador, para limitar um quilo, porque aí resfria muito mais rápido, limitador, vamos testar o limitador, vai, limitador, que ele vai ficar, aqui, ele vai ter uma verificação de temperatura, fica, que é a verificação de temperatura, não, faltou alguma pesquisa aqui, com certeza faltou, estou esquecendo um detalhezinho aqui, já está fazendo ali, estou esquecendo isso aqui, fazer essa pesquisa aqui, para finalizar esse sistema, eu preciso dessa pesquisa, então provavelmente vai ficar para o próximo episódio, para a gente finalizar isso aqui, mas vamos já, porque aqui vai um sensor de temperatura, para puxar a comida, quando ela estiver na temperatura correta, eu vou precisar deixar aqui dentro no vácuo, então uma bomba aqui também, vai se fazer necessária, está jogando isso para qualquer lugar, não importa, pode jogar para cá, saída de alta pressão, pode ser chumbo, e vai passar por esse bloco aqui, esse bloco vai congelar, então esse tubo aqui também, já aproveita e já, pingola ele aqui já também, já vamos botar aqui embaixo no vácuo, será que eu tenho, uma garrafinha disponível de petróleo, alguma coisa assim, petróleo seria interessante, tarefa atual, beleza, e nas duas logo, e aí já, ele vai estar vindo trazer, já deixar isso aqui no vácuo, o mais rápido possível, chega, e aqui, se eu secar, fiz errado, eu vou ter que tirar esses dois blocos para secar, se eu tentar secar ali, vai dar ruim, tem que tirar esses dois blocos aqui, para fazer a secar já, pode secar isso aqui, pode secar isso aqui, acho que vocês já podem parar de passar aqui, só falta, não falta nada, acho que vocês já podem parar já, passar aqui já, chega, deixa só um lado por enquanto, beleza, secou, põe de volta, esses dois saem fora, e a gente continua esse sistema no próximo episódio, para a gente só colocar essa comida para congelar logo, beleza, vou pegar da sequência aqui no próximo episódio, para não perder nada, valeu, falou, e aí, e aí, Legenda por Sônia Ruberti